O Salomão é egresso da PUC Goiás. Ele se formou em julho do ano passado no curso de ensino à distância de análise e desenvolvimento de sistemas da universidade. Além disso, ele foi um dos estudantes na época que recebeu o prêmio de mérito acadêmico da instituição, o que para ele foi motivo de muito orgulho. Eu gosto bastante do curso, ele agregou muito conhecimento que eu adquiri ao longo do curso. E hoje eu estou trabalhando em uma consultora no setor de TI dela, justamente graças ao conhecimento que eu adquiri no curso. E eu também, como o curso proporcionou também uma parte de ensino sobre iniciar o seu próprio negócio, estou tentando atuar na área aí para montar a minha possível futura empresa. E o Salomão tem o porquê se orgulhar. Afinal, ele foi um dos estudantes que contribuíram para a trajetória do curso de análise e desenvolvimento de sistemas EAD da PUC Goiás, que acaba de receber nota máxima do MEC. Para a coordenadora do curso, isso representa um grande momento para a instituição. É um reconhecimento de todo o trabalho que é desenvolvido por essa instituição, pela equipe de professores, a aceitação do nosso mercado, os estudantes, o diferencial. Nós temos estudantes que já estão ingressando no mercado, estudantes que já estão desenvolvendo as suas habilidades, empresas que vêm cada vez mais nos procurar também em relação aos nossos estudantes para estarem atuando em estágios não obrigatórios. Então, vem do nosso corpo docente de professores altamente capacitados, com mestrados, professores que atuam também na área do curso, na área de TI, em análise de desenvolvimento de sistemas. Então, são professores muito gabaritados da universidade e que também estão no mercado de trabalho. Atualmente, existem 21 cursos de ensino à distância da PUC Goiás. Até agora, nove avaliações já foram feitas pelo MEC. Desses, cinco cursos EAD receberam nota 5, a nota máxima do MEC, e os outros receberam nota 4. Para o coordenador do ensino à distância da PUC Goiás, a universidade tem um diferencial em relação às outras instituições. Eu entendo que a educação à distância, ela atende um público bem específico. Normalmente, pessoas já em segunda graduação estão fazendo um novo curso. Às vezes, uma faixa etária um pouco mais avançada também. Então, tem uma maturidade diferente para absorver conteúdos e muitas pessoas que já estão no mercado. Elas já trabalham hoje e buscam na graduação uma complementação de conhecimentos ou uma forma técnica de analisar aquilo que ela vem fazendo. O Salomão, que hoje atua na área de tecnologia da informação, agradece por ter feito parte da história do curso EAD da universidade. E quando eu pergunto por que de ter escolhido a PUC Goiás, ele é categórico na resposta. Eu, inclusive, escolhi a PUC justamente por esse nome que ela tem e a capacidade de ensino que ela oferece aos estudantes. É uma faculdade bem renomada.